Votou com o partido também. Está feito o registro, novo deputado. Concedo a palavra pelo PSDB do Ceará, Raimundo Gomes de Matos. Um minuto. Sr. Presidente, novos telespectadores da TV Câmara, o meu pronunciamento, solicito também que seja divulgado na Voz do Brasil, é para solicitar ao ministro Levi a área econômica para não contingenciar recursos do Ministério da Integração. Principalmente aqueles recursos vinculados ao Nordeste Brasileiro, para as obras hídricas. O Nordeste Brasileiro vem sofrendo uma estiagem. As obras da transposição estão em ritmo que poderiam ser aceleradas. Os Estados estão esperando realmente a conclusão dessas obras. E existem várias emendas de bancada, emendas individuais dos deputados. Mesmo sendo emenda impositiva, há necessidade, sim, do desconscienciamento. Para que nós possamos ajudar os municípios a fazer seus postos profundos, ajudar os Estados a construir suas barragas, a fazer suas adutoras. Nós não poderemos ficar eternamente mais um ano com carro-pipa. O custo-benefício do carro-pipa é negativo, porque muitas dessas águas não são potáveis. Por isso fica essa nossa solicitação. Muito obrigado.